Cansada de passar horas tentando modelar o cabelo e ainda assim não alcançar o resultado desejado? Para ajudar você, nós do 123beleza fizemos uma lista com as 5 melhores escovas rotativas do mercado, que oferecem praticidade e rapidez para que você consiga um cabelo impecável com muito menos esforço. Mas antes de irmos para o top 5, lembre-se de se inscrever e dar um like, isso nos ajuda a trazer mais guias todas as semanas para você. Para dar início a nossa lista, nós trouxemos a Philco Spin Brush. Se você está procurando por uma escova rotativa boa e barata, essa aqui pode ser uma ótima opção. Com duas temperaturas mais ar frio, essa escova possui placas térmicas com revestimento em cerâmica que distribui uniformemente o calor intenso de 1100 watts, enquanto desembaraça, alisa e modela as mechas com facilidade. Essa versatilidade a torna ideal para todos os tipos de cabelo, podendo ser usada em cabelos secos, úmidos ou molhados. Além disso, ela pode ser utilizada como um secador e proporciona praticidade adicional com seu cordão giratório de 360 graus, garantindo liberdade de movimento enquanto você cria o visual desejado. A escova é vendida entre R$ 174 a R$ 293, mas clicando no link exclusivo da descrição você vai pagar bem abaixo desse valor. Partindo para o quarto lugar, temos a Mundial Ceramic Yon. Essa é a escolha ideal para quem procura por uma escova rotativa potente. 5 em 1, a escova seca, alisa, modela, define cachos e finaliza franjas e pontas para você produzir o visual que desejar e ainda ter um cabelo saudável, brilhante e sem frizz. Ela une o movimento rotativo, parecido com a escovação, com o calor do secador e ainda tem duplo sentido de rotação, girando 360 graus nos dois sentidos e permitindo modelar o cabelo para dentro ou para fora. Alisando cabelos secos, úmidos e até molhados, finalizando perfeitamente pontas e franjas com revestimento em cerâmica que protege os fios e distribui o calor de maneira uniforme. O modelo é vendido entre R$ 249 a R$ 411. Para ocupar o terceiro lugar, nós temos a Philco Ceramic Spin. Essa é para quem procura por uma escova rotativa 4 em 1. Oferecendo quatro funções em um único aparelho, esse modelo seca, modela, alisa e dá volume rapidamente, com placas térmicas revestidas em cerâmicas que distribuem uniformemente o calor de 900 watts. Sua liberação de íons reduz a eletricidade estática, ajudando a controlar o frizz e ainda é adequada para cabelos secos, úmidos ou molhados, com duas temperaturas e ar frio, garantindo maior fixação do penteado. Já o cordão giratório de 360 graus facilita o manuseio, enquanto os acessórios inclusos como a escova, bocal difusor, pente com pontas revestidas e capa de proteção vão oferecer maior versatilidade e proteção das cerdas. A escova é vendida entre R$ 360 a R$ 469, e o link seguro com o menor preço está na descrição. Em segundo lugar, trouxemos a Gama Itali New Turbo Plus 2300. Se você procura por uma escova rotativa com duplo sentido de rotação, essa pode acabar ficando em primeiro lugar na sua lista. Essa escova conta com um cabo de 1,70m e com alça para pendurar que permite que você consiga o efeito de escova de salão no conforto da sua casa. E além do seu botão de rotação, ela também possui botão para fixar ou remover acessórios. Só que o seu grande diferencial fica para os 1.100 watts de potência, que garante resultados super rápidos, e a tecnologia nano silver, que possui um efeito antibacteriano, eliminando fungos e bactérias que danificam o couro cabeludo. O produto é vendido entre R$ 296 a R$ 419. Em primeiro lugar e fechando a nossa lista, nós temos a Conair Diamond Rotating. Essa, com certeza, é a escolha ideal para quem procura por uma escova rotativa custo-benefício. Trazendo o poder dos cristais de diamante para os fios mais macios e modelados por mais tempo, o item alisa cabelos secos, úmidos e até molhados, modelando facilmente os fios encaracolados, lisos e até mesmo com química. Ele traz volume aos cabelos sem vida, deixando-os soltos com balanço e movimento natural, com suas cerdas duplas que deslizam suavemente para modelar cabelos curtos, médios e longos, além de finalizar perfeitamente pontas e franjas. A combinação inteligente do calor da cerâmica com partículas de diamante infundidas em sua placa potencializa a ação transformadora por meio do condicionamento iônico, que sela as cutículas e elimina o frizz, para criar uma modelagem perfeita e duradoura, com um brilho incomparável e aspecto mais saudável para os seus fios. A escova é vendida entre R$ 660 a R$ 840, mas clicando no link da descrição você vai pagar bem abaixo desse valor. E então, qual dessas escovas você está pensando em comprar? Conta pra gente aí nos comentários! Não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma escova rotativa. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores, dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Transcrição e Legendas Pedro Negri